Música Alô galera, estou aqui no Rio de Janeiro No famoso, na famosa cachoeira Véu das Noivas Aqui no Parque de Itatiaia Como vocês podem ver, essa maravilha Que Deus trouxe aqui para a natureza O que resta é só nós conservarmos Para que mantenha ela, né? Olha que coisa linda Uma cachoeira de mais de 10 mil metros de altura Vocês podem ver Gasta mais ou menos, quase 3 dias Para poder escalar ela, não é isso? Estamos aqui nessa maravilha Vocês podem ver Música Pois é galera, estamos aqui no Véu da Noiva Como o nosso cinegrafista Mira está me acompanhando aqui Vamos passar pela caverna da morte Dizem que a cada 10 que passa por aqui, 5 ficam Mas vamos tentar aí o cinegrafista Então se eu posso, pelo menos eu passe, né? Aqui é o que eu vou Você tem que abaixar Essas pedras costumam só ir caindo Aí eu ponho a mão aqui com a minha força Que vocês estão vendo Pra fazer a colher no local Mira, vem comigo Se você for esmagado aí, eu passo em bluetooth O vídeo pro povo ver Mas você fez um grande trabalho Se você não conseguir passar Parece que eu consegui passar pela área Como vocês estão vendo Vamos ver se o Mira consegue Se não eu transformo em bluetooth e mando pra vocês Atenção, opa, conseguimos E aqui vocês podem ver a descida Nosso cinegrafista está mostrando Olha que coisa linda E aqui a passagem da Caverna da Morte E o cinegrafista descendo Como é que foi a passagem por aqui? Foi muito fácil Foi fácil? Muitas pessoas parecem que ficam, né? Verdade A pedra vai baixando E muitas pessoas parecem que não conseguem Passar por aqui e Deus está vendo E aí E aí E aí E aqui no Parque de Tatiá Estamos aqui no Mirante do Último Adeus Para muitos Aqui o pessoal costuma pular Nessa maravilha aqui Que o nosso cinegrafista vai mostrar Pula aqui E vai pra eternidade Ninguém sabe se a eternidade é do céu Ou da terra Mas vai, né? Isso que é um lugar abençoado Muitos pulam daqui também Dizem que é pra ficar rico Quem sabe, né? Se você quiser Fica aqui no Parque de Tatiá E pode vir aqui e pular Você vai ficar um milionário E você vai cair nessa benção da cachoeira Sua eterna história Sua história vai ficar eternizada E assim vai Olha que maravilha E aí